Olá, vamos começar a nossa aula de inglês, hoje nós vamos fazer duas coisas, nós vamos corrigir o exercício e aprender sobre oposições, opositions, ok? Nós vamos aprender um pouquinho como elas funcionam, como que a gente trabalha elas, tá? Então, a primeira coisa que nós vamos fazer hoje é corrigir os exercícios, eu vou estar corrigindo ou no quadro ou falando aqui com vocês, então prestem bastante atenção, sempre a página vai estar aqui na tela, tá bom? Vamos lá, então, open your books on page 6, nós vamos começar aqui na página 6, que é essa página que a gente trouxe na semana passada, tá? Todos esses exercícios, então, pre-reading, answer the following questions, what the benefits of living a health life? Então, quais que são os benefícios de viver uma vida saudável? Aí, na verdade, gente, é uma resposta pessoal, certo? Não tem muito ali o que colocar e tudo mais, cada um tem a sua resposta. Mas eu que tive uma experiência recentemente de buscar uma vida um pouco mais saudável, eu consigo ter mais energia, eu consigo fazer coisas que eu não fazia antes, que agora eu faço com muito mais tranquilidade, tá bom? Então, pensa aí um pouco o que você acha que é um benefício de uma vida mais saudável, tá bom? Então, agora a gente passa daí para a página 8, porque na página 7, também para você, o que você considera a sua vida saudável, tá? Então, você vai marcar aqui uma flecha apontando qual que você considera e você também vai colocar a sua resposta pessoal aqui. Então, era para vocês lerem o texto e agora nós vamos para a parte da interpretação. Página 8, parte da interpretação. Vamos lá. Interpretation. Número 3, ok? Nós vamos começar pelo número 3. What is the objective of the Australian campaign? Qual que é o objetivo da campanha da Austrália? To encourage young people to do more activities, ok? Então, é para encorajar as pessoas, principalmente as pessoas mais novas, tá? Para elas fazerem mais atividade. Esse é o objetivo principal da campanha, não tem outro objetivo, certo? Então, a resposta lá é letter A. Number 4, ok? Número 4. According to the campaign, if you are healthy at young age, you have more chance of... Good. Letter B, being a healthy adult. Ok? So, letter B. Five. Exercise in regularity helps you to make more friends. Por quê? Quando você está se exercitando lá, você começa a conversar com as pessoas, você começa a ter um relacionamento e tudo mais e você começa a ter mais amigos, certo? Vamos lá. What change can you make in your life to be healthy? O que que você agora pode fazer de mudança na sua vida para ser saudável? Vamos pensar isso. Aí, gente, aí é uma resposta pessoal, certo? Agora, look from the post, from the campaign reading. Number the recommendation according to the category they are associated with. Agora, gente, tem várias letras lá. Eu já vou até colocar aqui no quadro. Então, agora, a gente está trabalhando na questão número 7, certo? 7, porque 6 é a resposta pessoal. E tem lá letra A, B, C, D, E, E, F, D, H, I, and J, ok? Então, vamos lá. Nós vamos corrigir agora por letra, ok? Ok? Letter A is number 5, ok? A letra A é o número 5. Letra B, number 2, ok? Letra B, number 2. Letra C, number 3, ok? Letter C is number 3. Letter D is number 1, ok? Letter E is number 1, ok? Letter E is number 1, 2, ok? F, 3, G, 4, Letter E is number 1, ok? F, 4, H, 5, I, 2, and J, 4, ok? Copiem aí, gente, marque quais as letras que correspondem a cada número, tá bom? Isso daqui é mais interpretação, tá? Questões de interpretar. Get an activity every day, make what you drink of choice, eat more fruit and vegetables, reduce time spending on TV or computer, eat few snacks and select healthy alternatives, ok? Então, daí tem a ver com essas coisas. Gente, agora nos comparativos. A gente já trabalhou os comparativos na semana passada. nós estamos na página 9. Então, a gente já trabalhou os comparativos e agora nós vamos fazer esses exercícios ou, na verdade, respondê-los, tá bom? Take a look at the statement from the Ensure's Healthy Campaign. Circle the words used to make comparisons, ok? Read our physical activities help kids and teens reduce stress and feel more relaxed. Então, a palavra que vocês, vamos apagar aqui? A palavra que vocês vão circular agora é more relax, ok? Então, lá na número 1, a palavra que vocês vão circular é more relax, ok? More relax. Na letra B, letra B, letra B, children who don't get enough physical activities are at greater risk of becoming overweight. Então, a palavra is greater, ok? Lembra, ó, do ER, ele vai trazer a great, greater, ok? This, letra C, this makes it harder from then to be activity. Então, a palavra aqui que vocês vão circular é harder, opa, harder, ok? Também no ER, tá? Por que que relax não é relaxered? Porque é mais que, ó, relax. Duas sílabas de pronúncia vai pro more. Who are you being compared in those examples? Quem você tem sido nesses exemplos? Kids and teens who do exercise and those kids who don't. Qual que você tem sido nesse exemplo? Pessoas que fazem ou que não fazem exercício, ok? Number three, answer the questions below. Vamos lá. Número três, tá? Número três. So, who are... Sorry, vamos colocar no dois aqui, desculpa. Who are being compared... Eu só falei e não escrevi, né? Who are being compared... Kids, ok? Kids. Who... As crianças as quais do regular exercise. Exercise. And... Those... Who don't. Ok? Então, quem que tá sendo comparado ali no exercício? As crianças que fazem e as crianças que não fazem exercício, ok? Number three. Vamos lá. No número três. To make comparisons, we put the participle more, ok? Vou até colocar de outra cor aqui pra não confundir. More. Tá? More in front of. Along what? Adjective. Ok? Adjective. Ok? Agora... Letter B. Essa é a letra A. Letra B. Letter B. If the activity is small, we add E or. Ok? We add E or. Semivowals, W and Y, don't follow the same rule. Underline the to compare it in the sentence. Então, as palavras que a gente vai circular na letra C é feel, que é fewer. Ok? E depois, nós vamos circular a palavra Healthier. 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 Ok? Letra D. Vou precisar apagar aqui, gente. Mas a gente ainda tá na três. Só que daí agora na letra D. Vamos lá. Três. Letra D. Short activities ending with W. We only add E or. Ok? Letter E. Short activities ending in Y. We take out the Y. And add E or E. Ok? Então, ali vocês completam a questão três da página nove, tá? Tá aqui no quadro. Vocês podem pausar o vídeo pra copiar. Vamos lá. Deixa eu apagar aqui pra gente fazer a próxima. Então, agora nós vamos para a página dez, certo? Página dez. Vamos olhar comigo lá. Então, esse quadro aqui, a gente já viu exatamente tudo isso na aula passada, quando a gente falou dos comparativos, tá? Quando eu trouxe a introdução dos comparativos pra vocês. Agora a gente vai resumir aquilo que a gente já viu de uma forma de tabela, certo? Então, vamos lá. Eu preciso que vocês me sigam porque a gente vai estar fazendo aqui as palavras que estão faltando. Tá bom? Então, vamos lá. One syllable. Ok? One syllable is small and short. É um tipo de adjetivo. Tá colocando dois exemplos. We add E or at the ender. Smaller and... Aqui nós estamos no exercício quatro, certo? Shorter. Ok? O que eu adicionei aqui no final? A letra E R. Tá? Que é a primeira regra lá. One syllable and in E, like late and nice, we add only or at the end. Então, vai ficar later and nicer. O que eu adicionei aqui? Apenas o R. Tá bom? Essa é a segunda regra. Vamos lá? A terceira regra. Shorted activity and in a consuant, voa o consuant, like hot and big. We double the last consonant and add E or. Ok? Então, vamos lá. Vai ficar hotter. Hotter. Vai ficar bigger. Bigger. O que eu adicionei nesse caso? Eu dobrei a última letra e acrescentei o E R. Dobrei essa letra aqui e acrescentei o E R. Certo? Vamos lá. To one or two syllable, additive and in consonant Y, like busy and dry, we change the Y for I and add E or. Ok? Então, vamos lá. A palavra is busy. Busy. Eu vou fazer esse devagar para vocês entenderem. Busy e dry. Quando eu vou passar ela para o adjetivo, o que eu faço? Eu tiro o Y, tá? Tiro o Y e eu acrescento I, E, R. E eu acrescento I no lugar do Y, E, R. Então, essa parte aqui, que é o meu acrescente. Certo? Entenderam a diferença? Two syllables, additive, not and in Y, like common and modern, we use more. Ok? Então, aqui, quando a sílaba, ela não termina em Y, nós vamos acrescentar more, common, o verbo fica igual, o adjetivo, desculpa, fica igual. Depois, more, modern. Ok? Aí, three or more syllables. Beautiful, expensive, we use more. Então, aqui, ó, nessa primeira, o que mudou também foi o more, tá? Que a gente colocou o more. E agora também, para três sílabas, também vai ficar a mesma coisa, ó. More. Beautiful. More beautiful. More. Expensive. Expensive. Ok? Aqui também. Aí, para tudo. Aí, vem os irregulares. Ok? Aí, vem os irregulares. O que que esses irregulares gostam de fazer com a nossa cabeça? Bagunçar tudo. Vou até colocá-los com uma outra cor aqui. Deixa eu pegar um giz aqui. Pronto. Vou até colocá-los com uma outra cor. Good. Good. Vai para... Worst. Worse. E bad. Vai para... Better. Tem mais irregulares? Tem, com certeza. Mas, a gente vai ver só esses por enquanto. Ok? Agora, nós vamos fazer juntos o mandatory stop. Usando essas palavras que já estão no quadro. Certo? Mandatory stop. Página 10 e 12. Eu vou deixar essas aqui, porque daí a gente vai usando e eu vou mostrando para vocês. Então, acompanhem a minha fala agora, porque eu vou parando por cada exercício. Make the comparative forms in the 10th cent. White sugar is worse, worse to you than honey. Ok? Worse. B. Water is much better than any soft drink. Swimming is more difficult. Tá? Você vai copiar o verbo difficult e você vai acrescentar more. More difficult. Living a health lifestyle, it's easier. O easier. Ele vai entrar nessa regra aqui, ó. Do busy e do dry. Vai ficar... Vamos lá. Ó. Easy. Easy, certo? Essa é a palavra. A gente perde o y, easy, e vai ficar easier, ok? Acrescentei aqui para a gente ter base, tá? Vamos lá. Walking to school is cheaper, ok? O verbo termina ali e a gente só acrescenta o e, d, porque ele termina em consoante. Vai ficar cheaper, ok? Com o e, d. Meat is more expensive than vegetables. Então, a carne é mais cara do que os vegetais. More expensive. My brother is slimmer. Aqui ele vai entrar na regra do hot and do bigger, tá? Slimmer. Vai dobrar o M e acrescentar ER, tá? My muscles are bigger. Tá aqui também. Tá bom? Follow the examples and make sentences compared to foreign pairs, ok? Argentina, Chile. Sorry. Chile and Argentina, small. Então, vocês vão ter que fazer uma frase, pensar numa frase, que possa comparar as duas colocando o adjetivo small. Aí, depois, yesterday, today, hot. Depois, Wonder Woman, Capital Marvel and Powerful. Ok? Eu vou dar aqui pra vocês um exemplo. Não quer dizer que é o único, tá? Então, eu sugiro que vocês tentem fazer e aí eu já passo esse exemplo aqui pra vocês pra gente corrigir, tá? Por quê? Porque quando você tenta fazer, é uma forma de você ver se você entendeu a estrutura do exercício. Porque quando eu peço na prova, você tem que saber a estrutura. Não só acertar, mas você tem que entender a estrutura. Porque quando vocês entendem a estrutura, vocês sabem resolver os exercícios. Quando vocês não entendem a estrutura, se eu trocar as palavras aqui, vocês já não sabem mais o que fazer. Tá? Então, tentem fazer pra vocês entenderem a estrutura do exercício. Vamos lá. Number two, ok? Nós estamos no número dois. A frase que eu vou colocar aqui é... Eu não, né? O livro colocou. Eu vou só passar pra vocês. Então, a ideia é Chile and Argentina small. Ok? E aí, ele colocou o seguinte. Chile is small. Como que eu trabalho o verbo small? Pensa. Ele termina em duas consoantes. É uma sílaba só. Small. Como que eu faço? Smaller. Vou até colocar de outra cor aqui, ó. Smaller. Dan. Não esqueçam do dan, tá? Porque a gente está comparando uma coisa à outra. Argentina. Argentina, ok? Argentina, ok? É um exemplo, tá bom? Mas a ideia é trabalhar o small and o dan. Vamos lá. Letter B. Aqui pra letra A. Letter B. Yesterday, today hot. Yesterday was hotter than today. Então, vai ficar. Yesterday was, porque é passado. Porque a gente está falando de ontem, certo? Tem que colocar no passado. Hot. Como que é o hot? O hot é consoante, vogal consoante, uma sílaba só. Então, no caso aqui, eu preciso dobrar a última. Hotter. Ok? Eu dobro a última consoante e acrescento E. D. Dan. Que eu não posso esquecer o dan. Porque eu estou fazendo uma comparação. Tá? Então, o dan faz parte da estrutura da frase. Dan today. Vamos lá. Wonder Woman. Captain Marvel. Powerful. Ok? Então, agora a gente vai trabalhar com a questão delas na questão de poder. Não briguem comigo se vocês não acham isso. Mas a frase vai ficar. Wonder Woman. Wonder Woman. Is. Olha só. Powerful. É uma palavra com três sílabas. Então, nós vamos colocar o more na frente. Daí fica fácil. More. Power. Full. More powerful. Dan. Não me esqueçam do dan. O dan é super importante. Cat. Tan. Marvel. Ok? Assim a gente finaliza a página 11. Vamos para a página 12. Aí tem mais umas expressões aqui. Cascão e cebolinha. Dirty. Ok? Vamos lá. Letra C. Desculpa. Letra D. Cascão. Cascão. Is. Vamos lá. Dirty. Como que é a palavra dirty? Dirty é D-R-T-Y. Como que eu transformo isso? Eu tiro esse Y. Tá? Eu perco esse Y. E eu ganho o I-E-R. Tá? Dirty. Dan. Não pode esquecer do Dan. Cebolinha. Acho que cabe aqui, né? Cope. Acho que a TV não tá pegando. Cebolinha. Muscles. Brain. Work. Ok? Vamos lá. Última. Dessa. Não. Última não. Penúltima. Desculpa. Letter E. My best friend. Me. Old. Então vamos lá. My best friend. Não muda. My best friend is old. Como que fica? Old. Vai ficar older. Certo? Dan. Você não pode esquecer o Dan. Me. Teacher, por que eu não posso esquecer o Dan? Porque a gente tá comparando uma coisa com a outra. Seria o quanto, como, tá? Então a gente tá comparando uma coisa com a outra. Então é older than me. Ok? Vamos lá. Letra F. Letra F. Muscles, brain, and wick. Ok? Muscles. Are. Wick. Como que é o wick? O wick ele vai ficar. O wick, ele já termina em... K. Opa. Tô colocando o estrado errado. O wick, ele termina em K, que é uma consoante. Então a gente acrescenta o E-R. Wicker. Dan. Ok? Não pode esquecer da palavra Dan. Porque você tá comparando uma coisa a outra. Da brains. Ok? Desculpa a letrinha aí no final. Mas é que fica mais difícil. Certo? Então vamos lá. Agora no exercício 3. Ok? Ok? Go back to the campaign and read this section. How do you complete teens who regular exercise to do who don'ts? Ok? Então agora você vai completar com as crianças que se exercitam. Como que cada um vai ficar. Eu trouxe aqui escrito já pra vocês. Então vai ficar. Healthy, growth and balance. Ok? Tá aqui. Teens who exercise have healthier. Ok? Healthier. Healthier. Ok? Termina com H. Lembra daquela regrinha. Healthier, growth and more balance. Ok? Lembra do... Teacher, mas nesse caso você não colocou o Dan. Olha só gente. Para um pouquinho e pensa comigo. O Dan é quando eu tô comparando um com o outro. Eu com alguém. Alguma coisa com alguma coisa. Um tipo de criança com outro tipo de criança. Mas quando eu estou simplesmente dizendo que ela é mais, por exemplo, eu sou a melhor teacher da escola. Ok? So I'm the better teacher. Ok? E eu não tô dizendo com relação a qual. Eu só tô dizendo que eu sou a melhor. Aqui é a mesma coisa. Teens who exercise have healthier. Ok? Então eles têm uma saúde melhor. Não tá sendo comparado. Não tá dizendo que a saúde de quem se exercita é melhor do que quem não se exercita. Tá? Se fosse assim, daí precisava do Dan. Entenderam a diferença por que eu uso o Dan or not? To. Ok? Build strong bones and muscles. Teens who exercise build stronger. Tá? Pode ver aqui que é mais forte. Stronger bones and muscles. Tá? O adjetivo aqui é o forte. Tá? E aí? Stronger. Ok? Have good balance and develop skills. The teens whose exercise have better. Better, ok? Better balance and develop more skills. Então aqui a gente pode perceber que o bet vai pra better. Ok? Have better. O good. A gente transforma ele em better. Lembra disso que o good ele é irregular. Become flexible. Ok? Teens who exercise become more flexible. Por quê? Flexible. Ó. Três sílabas. Quatro talvez. Então, aí entra na regra lá do more. Activated mentally and healthy weight. Vamos lá? Teen who exercise. Activated and mentally a healthier weight. Ok? Então, o healthy de novo lá que vocês já conhecem a regra. Tiro Y e ER. Good cardiovascular fitness. Teens who exercise have better good cardiovascular fitness. Ok? Então, gente, aí a gente fecha essa parte do mandatório stop. E lembra de ler ali o zoom, ó. Sometimes you can very focus on this sentence and use less, the opposite of more, to make some comparisons. Examples. This new smartphone is so much less expensive in this store. Então, eu posso colocar assim como more, eu posso substituir por less. Vai depender daquilo que eu estou comparando. Se eu estou falando que ele é mais caro, se eu estou falando que ele é mais caro, eu vou falar more. Se eu estou falando que ele é mais barato, eu vou falar less. Ok? Vamos lá. A vocabulary spot. Então, agora, gente, a gente vai entrar na parte do vocabulário. E aqui a gente vai fazer opposites. Ok? Nós vamos trabalhar oposições. Ih, acho que quebrou. Não. Nós vamos trabalhar oposições, tá? O que com o que. Então, a primeira lá que a gente tem, a gente tem várias palavras. Look at the picture. Nós estamos na página 13. Ok? Look at the picture and write the activities according to the opposites. Então, lá tem vários aditivos. Fast, unhealthy, old, short, slow, slim, overweight, healthy, strong, tall, weak and young. Agora, vocês têm que colocar os opositores juntos, tá? Vamos lá. Então, vamos lá. Agora, a gente tem os comparativos, certo? Os opositores. Desculpa, a gente tem os opositores. Então, vamos lá. Cat and turtle. Ok? Fast and slow. Ok? Fast and slow. Vamos lá. A menina aqui, alta, e o menino baixinho. Tall, short. Olha lá, que bonitinho. Old and young. Tá? Gente, não tem problema nenhum chamar de velho, tá? Não é um problema. Old. Próximo lá. Unhealthy, healthy. Healthy. Unhealthy, healthy. Weak, strong. Weak and strong. Próximo lá. Overweight, slim. Slim. É bem bonitinho, bem certinho e tudo mais. Ok? Overweight and slim. Which one of these activities can you use to describe yourself? Agora, se você fosse olhar todos esses adjetivos que a gente usou, qual desses você pode usar para descrever você? Você é fast, slow, unhealthy, healthy, tall, short, weak, strong, old, young, overweight or slim. Ou todos esses, ou praticamente quase todos esses. Então, qual você é? Ok? Gente, virando a página lá, na página 14, nós vamos trabalhar ali, comparative the following pairs using the adjectives for exercise 1. Então, vamos para o quadro agora e nós vamos lá. No 3. Número 3. Número 3. A man is weaker than a beard. I hope so, ok? O homem, ele é mais fraco. Weaker, ok? Lembra que aqui, no caso, a gente está adicionando o ER no adjetivo weak. Letter B. A sumo fighter is usually more overweight. More overweight. More overweight. Tá? Então, aqui, o adjetivo que a gente está usando é o more, tá? A gente já transformando isso. Maisa is, tararã, dentro da tabernacle. Maisa, she's a girl. So, she's... Young girl, ok? E aqui, o que a gente está adicionando é o ER. D. Vegetables are healthier, ok? Healthier. E aqui, o que a gente está é tirando o Y, tá? Que tem um Y. E aí, o que a gente está acrescentando é o ER no final. E aí, o que a gente está acrescentando o ER, ok? Agora, o que é para fazer? Write the sentence from the previous activity. Use not as plus adjective plus as. Follow the examples. Gente, então, esse daqui, o que é para você fazer? É para você colocar not as no lugar do adjetivo, tá? No sentido do quê? Então, quando eu coloco o adjetivo, eu só transformo ele lá, ó. Weaker, eu trago more, eu trago younger, healthier, shorter and slower. O que ele quer que você faça? Ele não quer que você transforme esses aqui do jeito que está pedindo, dessa forma aqui. Ele quer que, no lugar disso, você faça essa frase usando is not or not as, tá? Então, como que ficou o primeiro exemplo ali? A man is not as strong as beer. Então, o homem não é tão forte quanto um leão é. Um leão não, um urso é. Então, esse aqui, gente, eu vou mandar para vocês como tarefinha de casa para vocês fazerem. Na próxima aula, eu corrijo com vocês, certo? Então, agora, a gente vai para a parte de ouvir. Listening lamp. Olha só, a gente vai ouvir e aí a gente vai responder essas questões aqui, tá? Prestem bastante atenção, gente. Track 6, book 2, listening lamp. Hi, my name is Ruby. I'm 23 years old and I'm much happier now than I used to be. Let me tell you why. Until last year, I didn't have a healthy lifestyle. I was also overweight. I used to spend hours in front of the TV eating junk food. I had no idea how bad I was treating my body and what it could cause. I used to be always tired and had a hard time focusing at school. Besides, I just didn't like what I saw in the mirror. One day, I read in the paper that a young woman had had a heart attack. She was only 29 years old. I was terrified to learn we kind of had very similar lifestyles. I didn't want to die young, so I decided I had to change my lifestyle. First, I went to see a doctor. It was important to get professional help. My lab exams carried me. High cholesterol and high blood pressure. A real risk of developing diabetes. So, I went to a dietitian and he created an amazing diet plan for me with lots of fruit and vegetables. I discovered so many delicious and healthy snacks. I also joined the gym. When I don't go to the gym, I go cycling or swimming. I don't use the car to places where I can just walk to. What a difference those changes have made in my life. My recent blood test was fantastic. My cholesterol is much lower now. I'm slimmer, much more energetic, and I can focus better in my studies. I got a much better social life now, and I don't waste a lot of time with TV anymore. I feel stronger, healthier, and way happier. My advice? Preach your body with respect and love, and you're going to live a longer and happier life. Ok? Então, aqui a gente pode perceber o testemunho dela, vamos dizer assim, de como ela mudou a vida, de como ela percebeu que ter uma vida unhealthy, it's not good. Ok? Então, esse áudio aqui vai ajudar você, você volta ele agora, pra você responder essa questão aqui da página 14, tá? Isso daí vai ser sua tarefa de casa essa semana. responder essa página, exercício 4, exercício 1, 2 e 3. Então, por hoje é só. Eu vou deixar a PS com vocês, sobre o que vocês precisam fazer. Olhem, mandem as respostas, tá bom, gente? E é isso. Deus abençoe e até a próxima.